2x0 com 2 gols do Benedetto, esse me marcou muito, eu fui também assim, esse eu não tinha nem sócio, tinha lá a pré-venda na página, eu me inscrevi, me coloquei lá no nome, era barato demais naquela época, o dólar tava com preço acessível, o peso não vale nada, até hoje não mudou? Eu paguei acho que 2.500 reais, me lembro até hoje, 2.500 em 10 parcelas, você voava com a torcida, ida e volta, a gente chegou em Buenos Aires, pegamos um busão, na hora que nós fomos ensaiar na bomboneira, tomamos garrafada pra caramba, xingaram a gente, muita garrafada, já no estádio ou fora? Na porta pra entrar, a hora que a gente desceu do ônibus, que a polícia fez um corredor pra gente entrar, mas foi muita garrafada. Caraca, ia ter acontecido uma tragédia. Os caras é loucos, aí entramos, aí o La Bomboneira é assim, né? Não é aquele estádio assim, ele é assim. Dá medo, cara, porque jogaram a gente lá no final com uma rede, você não consegue ver quase nada, que realmente a visibilidade é péssima. É um clima hostil de fato. É um clima hostil de fato. E aquilo vibra, cara, eu já peguei um Allianz Parque lotado com a capacidade máxima e a mancha é monstruosa, mas eu nunca tinha visto nada igual, a gente perdeu, mas assim, aquele jogo me marcou muito pelo clima do estádio, cara, aquilo foi surreal. Você nunca viu nada parecido? Não tinha visto nada parecido. A hora que estava, assim, a gente estava empatando até os 20 minutos do segundo tempo, onde aquele técnico, o Maldito, estava muito controlado. Mas o Felipão foi medroso, foi um baita elenco. O Palmeiras não passou do meio campo. A gente estava com os melhores jogadores da América do Sul naquela época, que era o Borja, o Guerra. Eu acho que era o melhor Palmeiras. Era o melhor Palmeiras de todos os tempos. Tanto que ele montou dois times e ganhou o Campeonato Brasileiro, com um time reserva, pra você ver como o elenco era... Tinha que ter ido pra cima e ele amassava o Boca. Pois é. Aí entra o Benedetto na primeiro chute, fora da área. Nossa. Bal. A torcida desceu, aí eu falei, aqui e arrebentou. Você já ali já falou... Ah, eu já sabia ali. E se perder um a zero, tá bom, tô tranquilo, mas aí quando não deu, acho que dez minutos depois, o Benedetto faz dois a zero, aí o estádio desceu de novo. Eu olhei pros caras do lado e falei assim, porra, perdemos dois e meio. Dois a zero. Pois é, cara. Vamos levar as voadas dos corintianos lá no Brasil. Mas aí não tem dinheiro que pague aquilo, cara. Eu acho que se tivesse de novo, eu teria ido. E o segundo foi a Libertadores com o Rony, né? Mas como que foi? Voltando pra Labomboneira, como é que tava o clima na torcida do Palmeiras até esses 20 do segundo tempo que tava com o lado? Não, tava todo mundo muito bravo. Todo mundo otimista ali? Tava assim, pelo zero a zero, apesar da gente achar que a gente tinha condições reais de ganhar o jogo, se a gente fosse pra cima. Sim. Porque elenco e time tinha. Era tipo o Fera ali, pô, o Palmeiras tá muito atrás. É, tinha que ter ido. Dá ali pra dar uma agredida. Dava. E a gente não deu um chute no gol aquele jogo. E aí... Lembrou o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Exato, torcida indo pra cima, torcida indo pra cima, o time deles era ruim, não era um time bom. Sim, era um time grosseiro. Era um time pior boca da história. Não é pior que o ano passado, o Palmeiras foi eliminado também. É, não, então. Aí o ano passado eu não quis ir, porque eu fiquei com medo, realmente, de a gente tomar tinta de novo. Falei assim, não vou. Ainda bem que eu não fui, porque a gente teria empatado. E aí foi isso, a gente tava todo mundo esperançoso, o 0x0 tá bom, o 0x0 tá bom, mas assim... Mas o torcedor tá meio incomodado com a postura do time, de fato. É engraçado o torcedor do Palmeiras, cara. Você tem a turminha do Amendoim e o cara que é palmeirense, meu. O cara que é palmeirense, ele ama o Abel e ama... Qualquer ideia do Abel, né? E ama o Felipão, cara. Então por mais que o cara às vezes dá uma cagada ali no jogo, os caras não criticam os caras. O cara é fechado. Eu, quando eu vou no Allianz Parque, às vezes eu xingo o Abel pra caramba. Porque eu falo, você é teimoso, Abel? Troca esse cara, meu. Tira esse cara. E não, o Abel mantém o cara. E do nada faz um negócio, vem o gol. E dá certo. Aí os caras olham pra mim e falam assim, calma, véi. Eu tô aqui todo jogo, eu sei como é que o cara funciona. Pô, não dá, cara. Mas é porque os caras realmente é muito... Eu falo que é lealdade isso aí, né? Os caras são leais. E eu tava puto aquele dia. Eu falei, vai, põe o Borja pra frente, põe os caras pra frente. Não, tudo recuado. Entre o Benedetto, um grosso de um Benedetto. E ele não fazia gol a meses, que tava lesionado. Não fez nada o resto do ano inteiro. Nunca mais fez nada. Nada. Foi só ali. Perdemos 2x0. Eu sabia que em casa até tinha como ir. O pessoal até falou, vamos lá no Allianz. Falei, de jeito nenhum. Eu já sabia que o Palmeiras não ia reverter aquele jogo. Era muito difícil. Difícil. Difícil.